Olá meus amigos compositores de todo o Brasil, compositores de forró, pé de serra, você que tem suas músicas aí, suas composições, eu sou o Fernandinho do Acordeon, cantor e sanfoneiro de forró, forró, short, baião, arrasta pé, gostaria que você mandasse suas músicas para me conhecer, para me gravar vídeos, para me postar no meu canal, para apresentar para os meus colegas que estão querendo gravar coisa nova, de preferência se você tiver umas composições mais atualizadas, uma linguagem mais atualizada, não músicas que façam apologia ao crime, à droga, à bebida, não, isso não, eu fico falando mal da mulher, mas que tem uma linguagem mais moderna, uma linguagem mais atualizada, manda para mim aí, manda no meu WhatsApp que está na descrição desse vídeo e vou colocar aí também no vídeo, manda as músicas para cá, para nós ouvir, para nós apresentar para os nossos colegas, tira a sua música do papel, tira a sua música do armário, faça com que ela fique conhecida, que não só eu, como outras pessoas possam gravar a sua música, tá bom? É um vídeozinho pequeno, mas espero que chegue aí aos compositores, que tem muitas canções bacanas, que eu sei que deve ter muitas músicas boas guardadas aí, dentro dessas gavetas aí, manda para cá, manda para cá, tá bom? E vamos curtir forró, pede serra, vamos espalhar música boa no mundo, que o povo está precisando de coisa boa, o povo está carente de música boa, música de qualidade, e eu, como intérprete, e você, como compositor, temos essa obrigação de levar boa música, música de qualidade para todo esse Brasil, para todo mundo. Estou aguardando sua música, hein? Manda aí no meu WhatsApp aí, valeu? Então, você que está assistindo esse vídeo aí, se você acha que devemos trazer novidades, músicas novas, do nosso cenário de forró, pede serra, compartilha aí, manda para o seu colega compositor, para ele mandar as músicas. Não se esquece de deixar aquele like aí no canal, e se inscrever no canal, clicar no sininho, para que você receba os novos vídeos, tá ok? Um forte abraço desse amigo Fernandinho do Acordeon, e até o próximo vídeo. Um abraço! Fica com Deus! Tchau!